Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos de beleza dos últimos tempos. Eu amo esse tipo de vídeo, eu amo assistir vídeo assim, amo gravar. Eu tinha tempo que eu não trazia aqui pro canal e eu reparei que tem várias coisinhas de skincare, cabelo, maquiagem... Enfim, produtos de beleza no geral que eu tô amando e que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos por aqui. E me contem nos comentários quais desses produtos vocês já usaram, vocês já testaram, vocês gostaram ou não, né? Vai que o que eu gostei não deu certo pra você, aí você me conta aqui porquê, vamos trocar ideias. E também, a partir desses produtos que eu vou mostrar aqui, me contem quais vocês acham que eu vou gostar, entendeu? Tipo, ah, Ana, você falou que gostou desse produto, eu usei tal, que é parecido, eu acho que você vai gostar? Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. E é isso, bora! Vou começar aqui de maneira aleatória. Eu sei que a maioria dos produtos aqui eu nunca mostrei em vídeo de favoritos, tem muita coisa que é nova, que eu testei recentemente. Mas, se tiver alguma coisa que eu já mostrei em algum outro vídeo, vocês relevem, porque eu não consigo lembrar exatamente todos os outros produtos que eu já mostrei em vídeo de favoritos, tá? Mas, vamos lá. A maioria aqui é coisa nova, coisa diferente. Começando por este spray, que é um spray revitalizador de cachos da Mavi. Vocês sabem, o finalizador dessa marca, né, dessa linha de cachos da Mavi, é um dos meus finalizadores favoritos. E aí, eu comecei a testar esse sprayzinho. E eu gostei bastante, porque ele tem um cheiro muito bom, é mais ou menos o cheiro do creme mesmo. Eu amo! E ele tem uma textura muito hidratante. Eu consigo dar aquele up no cabelo. Ele não é nem tão leve, nem tão pesado. Enfim, pro Day After é perfeito, eu amo. E eu gosto muito desse tipo de produto, porque aí depois, quando acaba, eu ainda reaproveito a embalagem, ou pra fazer outras misturinhas, ou só pra colocar água mesmo e usar como borrifador. Então, entrou aí pros meus favoritos. Se você é cacheada, ou se você gostou do finalizador da Mavi, que eu já indiquei aqui outras vezes, eu acho que você também vai gostar desse produtinho aqui pro Day After. Próximo produto, na verdade, são dois. É essa duplinha aqui, também pros cabelos. Eu indiquei a máscara dessa linha, num outro vídeo de favoritos, e agora eu tô usando o shampoo e o condicionador. E eu estou gostando bastante. É cheiroso, dá aquela sensação de limpeza, mas ao mesmo tempo dá aquela reconstruída no cabelo. Eu tô gostando. É dessa marca Trescoff, eu nunca sei como é que pronuncia. E é uma linha mais de reconstrução, tem arginina e tudo mais, e eu gosto de usar. De vez ou outra, eu sempre gosto de usar produtos mais voltados pra reconstrução, né? Pra repouso daquilo que o meu cabelo precisa. E tem outros produtos de cabelo aqui, mas eu vou tentar dar uma variada. Gente, esse produto aqui, ai, tá sendo muito meu favorito. Eu já usei ele em outros momentos da vida, e agora eu tenho usado muito. E ainda mais agora que eu tirei a extensão de cílios. Quando eu tinha extensão de cílios, eu também usava. Mas agora eu tô usando e amando mais ainda, porque ele é perfeito pra remover máscara de cílios. Se você é daquele tipo de pessoa que sempre fica igual um panda, porque você não consegue tirar máscara de cílios e tudo mais, esse é o demaquilante perfeito. Ele é Cleansing Oil, é um demaquilante que tem essa textura de óleo da Biore. E como que funciona? Antes de tomar banho, né, sei lá, chegou o final do dia, vou tomar aquele banho pra dormir, relaxar, né, e tirar a maquiagem. E aí no banho, antes do banho não, né? Eu falei antes do banho? Enfim. É no banho, antes de molhar o rosto, pego, né, uns pumpzinhos desse produto e vou espalhando em todo o rosto, massageando e tirando a máscara. E aí vocês vão ver que o produto, ele vai, a maquiagem, ela vai saindo, né, vai virando tipo uma meleca mesmo. E aí depois eu molho o rosto, né, aí entro lá no banho mesmo, molho o rosto, e a maquiagem sai assim por completo com muita facilidade. Se for máscara de cílios à prova d'água, sai tranquilamente, assim, é perfeito pra tirar produto à prova d'água. E é bom pra quem tem a rotina corrida. Esse e alguns outros produtos que eu vou mostrar aqui é perfeito pra você que é mãe, assim como eu, gosta de produtos práticos, produtos que vão facilitar a rotina. Então, sério, fica aí a dica pra quem se maquia todos os dias, pra quem usa máscara de cílios, pra quem quer um demaquilante que não vai agredir a pele também. Mas se você tem pele oleosa, também funciona, que é uma questão, né? Ah, Yana, eu tenho pele oleosa, se eu usar um cleansing oil, que é em óleo, né, vai deixar minha pele oleosa? Não, não vai, gente. Eu já usei esse tipo de produto quando eu tinha a pele bem mais oleosa, ele não atrapalha, tá? Só que aí depois você tem que usar um sabonete. Então, o que você vai fazer? Você vai usar esse aqui como demaquilante e aí depois você vem com um sabonete normal, né? Um sabonete que você tem o costume de usar no rosto, tá? Assim, sério, perfeito. Ele tá cheio porque eu já coloquei o refil, tá? E essa daí é outra coisa maravilhosa, porque tem refil desse produto. Então é muito bom, porque você compra e depois vai comprar no refil. Vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Tudo que eu encontrar aí, eu vou deixar o link pra vocês. Próximo produto também é perfeito pra quem tem rotina corrida, que é praticidade, é mãe, sabe? Sabe aquela pessoa que tá com a vida corrida e... Mas ainda assim quer se cuidar? Miga, fica aqui, tá? Esse produto aqui eu tenho gostado muito. É o hidratante 3 em 1 da Neutrodina. Todo vídeo que eu vou dar dica, assim, de beleza, dica pra quem quer se arrumar mesmo na rotina corrida, eu falo, usem produtos 3 em 1, 2 em 1, 4 em 1, produtos que tem mais de uma função em um produto só. E esse hidratante é assim, eu tenho usado ele praticamente todos os dias, antes de me maquiar, né? Aquele produto que funciona como hidratante, como primer, ele ajuda no controle da oleosidade e ele absorve rapidamente. Então, se você tem a rotina corrida e não tem muito tempo de esperar o produto secar, ele absorve rápido. Ele ajuda a maquiagem a durar mais. Sempre que eu uso ele, eu sinto que a maquiagem fixa bem. É maravilhoso. Gosto muito de Neutrodina, porque tem um custo-benefício bom, sabe? Os produtos são de muita qualidade e não são tão caros, sabe? Então, acho que vale muito a pena. Sério, eu tô amando e rende muito, viu? Eu tô usando quase todos os dias e ainda tem bastante produto aqui. Gostei, viu? Próximo também funciona pra quem tem a rotina corrida, porque ele não é só pro corpo. É esse hidratante aqui, o CeraVe. Quando eu tava com a pitirias e aquelas manchas no rosto, esse produto era um dos que tava ali no meu tratamento, né? Eu tinha que usar ele pra hidratar a pele e ajudar na questão das manchas, né? Desde então, eu só fico usando ele, porque eu acho ele maravilhoso, ele não tem cheiro, ele absorve rápido, ele hidrata muito bem a pele. Então, se você tá sofrendo com a pele seca agora nesse friozinho, né? É maravilhoso. E ele dá pra passar no rosto também, né? Então, você pode usar no corpo, no rosto, que fala pele seca a extra seca. Mas, olha, se sua pele nem for tão seca assim, se você tiver pele, sei lá, mista, oleosa, dá pra usar. Porque a minha pele é um pouco mais oleosa, hoje em dia nem tanto, mas na época que era, eu usei e funcionou, sabe? Então, acho que é super tranquilo. Eu acho ele bem ok, sabe? Ele não é aquele produto oleoso, zero oleoso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é bem hidratante, bem espesso. É maravilhoso. Ah, e ele é não comedogênico, tá? Que até fala, não obstrua os poros. Por isso que ele é perfeito pra aplicar no rosto também. Sério, é maravilhoso. E rende muito, né? Porque olha o tamanho do pote, gente. Maravilhoso. Amo, amo, amo. É o meu hidratante, assim, favorito de sempre. Falando mais da pele, né? Eu falei que tem que usar um sabonete depois pra lavar o rosto. Tem um que eu gosto bastante, que é esse sabonete iluminador com vitamina C, da Adicos. Esse sabonete, sempre que eu uso ele, além dele deixar a minha pele limpinha e tudo mais, eu sinto que ele dá um vício na pele, sabe? Eu acho que por ter essa questão da vitamina C, ele tem vitamina E, ácido ferúlico, enfim. A composição dele é bem, bem boa. E toda vez que eu uso, eu acho que a pele fica bonita, sabe? Eu gosto bastante, fica aí a dica pra quem gosta de produtinhos com vitamina C. Esse é um sabonete pro rosto, né? Com vitamina C. E ajuda a dar aquela rejuvenescida na pele. Gente, eu confesso pra vocês que eu já tô sendo esse tipo de pessoa, viu? Eu era sempre aquela que ia nos produtos anti-oleosidade. Tipo, pele oleosa, querendo acabar com as espinhas. Mas eu sinto que eu tô entrando numa fase, assim, tô me sentindo velha já. Nossa, 24 anos, super velha. Mas eu tô entrando numa fase de querer produtos rejuvenescedores, gente. Primeiro, porque minha pele já não tá mais tão oleosa igual era antes. Sinto que minha pele do rosto mudou bastante de uns tempos pra cá. E segundo, porque eu penso assim, gente, dois filhos já, né? Assim, já, né? Como se fosse muito. Eu acho pouco. Mas enfim, eu penso assim, né? Mãe, tudo, já tô pensando em produtos, assim, pra rejuvenescer, entendeu? Já tô começando a focar nisso. Me conta aqui em qual fase você tá da sua vida. Produtos pra rejuvenescer. Rejuvenescer é que eu digo assim, né? Manter. Porque eu não tenho muitas linhas de expressão ainda. Mas eu penso assim, vamos cuidar dessa pele, né? Pra evitar o máximo que a gente puder. Ou se você tá naquela outra fase, tipo, mais jovem, com espinhas, manchinhas, pele oleosa. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá, vamos lá. Continuando. Deixa eu ir rápido porque eu me empolgo aqui com os produtos, né? Ainda tem muita coisa pra mostrar. Outro hidratante. E esse aqui é bom pra quem tá nessa fase mais de pele oleosa. Que é esse... Ah, mas aqui fala também que preenche rugas e controla oleosidade. É pra quem tá nessas duas fases. Esse aqui. É porque quando eu tava com a pele mais oleosa, eu gostava muito, muito dele. Porque ele é zero oleoso. Ele é bem leve, tá? Que é esse Yalo Water Gel. Ele já tá quase no fim. Quase acabei aqui com ele já. E é muito bom. Ele tem essa textura bem... Bem gel. Inclusive, pra quem gosta de um hidratante da Neutrodina, que é o Hydro Boost. Eu vou até deixar a foto dele aí pra vocês. Eu amo esse hidratante. Já usei muito. Sério, ele é muito bom. Esse daqui me lembrou muito ele, tá? Me lembrou bastante. Então, quem gosta do Hydro Boost, vai gostar desse Yalo Water Gel. Acho que eles seguem essa mesma linha. A textura é parecida. Até o cheiro, não sei. Eu achei eles bem parecidos. A embalagem também parece. Então, assim, eles são nessa mesma linha. E é muito bom esse daqui também. Tem quatro tipos de ácido hialurônico e niacinamida. Então, a niacinamida, eu acho que é o que ajuda no controle da oleosidade. O ácido hialurônico é o que ajuda na questão de rejuvenescer. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Então, ele tem esse com, tá? E ele não fica oleoso. Ele tem uma textura, como eu falei, tipo um gel, sabe? Então, ele absorve fácil na pele. Fica bem levinho. Ele tem até uma textura refrescante. Eu sinto, sabe? Na minha pele, eu sinto que ele fica refrescante. Então, pra quem gosta, fica aí a dica. Agora, indo um pouco mais pra produtos de cabelo. Eu amei esses produtos. Eu achei a embalagem linda. O cheiro maravilhoso. O cabelo ficou brilhoso. Eu amei. São esses produtos da Bianca Ulman. Ulman. Eu não sei ao certo como que pronuncia. Mas, ela é cabeleireira, assim, né? Tipo, bem profissional dessa área. E lançou a sua própria linha de produtos. Achei muito, muito legal mesmo. Ela mandou alguns outros. Tem até um finalizador em barra, mas eu ainda não consegui testar. Tem um mousse também. Uma mousse pro cabelo. Também não testei, mas se vocês quiserem, eu posso testar e depois falar o que eu achei. Mas eu testei esses dois. E amei. Cheiro muito bom. Embalagem linda. Ficou maravilhoso. Deu definição. Deu the after. Cabelo ficou brilhoso. Sério. Amei. E assim, eu assino embaixo por mais produtos com embalagem bonita. Por favor. Eu quero o box do meu banheiro bonito, assim, sabe? Com produtos bonitos. Quem concorda, me conta aqui nos comentários. Olha só, gente. Que produto bonito. E realmente é muito bom. Eu gostei bastante. Outros produtos que são bonitos e que também deram certo no meu cabelo são esses dois aqui, ó. Essa duplinha da Vela. São produtos mais voltados pra reconstrução. Então, segue essa linha daquela outra duplinha que eu mostrei pra vocês. Eu sempre gosto de ter esses produtos de reconstrução. Não são os que eu mais uso no meu dia a dia, no meu cabelo. Mas eu sempre gosto de ter. E esses aqui foram aprovados. Eu gostei. Fica leve, sabe? No cabelo. Até que fala, né? Que o condicionador, ele é reparador, mas ele é leve. Então, não deixa aquela textura do cabelo muito enrijecida, sabe? Porque tem alguns produtos de reconstrução, o cabelo fica muito enrijecido. E eu sei que tem a sua função. Mas ainda assim, tem muita gente que não gosta, né? Eu também não curto muito. Então, essa duplinha aqui deixou... Deu aquela reconstrução, mas o cabelo também ficou leve, sabe? Ficou maleável. Eu curti. Gente, um finalizador que eu tô amando, eu acho que eu já mostrei pra vocês. É esse de babosa, da Soul Power. Maravilhoso. Nem vou mostrar o da Mavi aqui, né? Porque vocês sabem que eu tô usando sempre, tô amando. Mas esse daqui eu também tô amando. Então, eu não lembro se eu já falei, se eu já mostrei. Mas é isso. Esse aqui de babosa, da Soul Power. Eu acho o cheiro dele maravilhoso. Ele dá definição, mas o cabelo fica leve ao mesmo tempo. O meu day after com ele também fica legal. Então, eu tô gostando. Deixa eu ver se tem mais produtos. Ah, tem mais um de cabelo que eu tô apaixonadíssima. Sério. Esse óleo aqui. Eu comprei ele no Salão Dondoca, daqui de Unaí. Ela vende alguns produtos lá também. Revende alguns produtos, assim, mais profissionais. E esse é um óleo profissional. Marca Eric Kennedy. Eu acho que ele é cabeleireiro também. Lançou uma linha de produtos. O óleo chama Extreme. O cheiro. Gente, pensa no cheiro de riqueza. O cheiro de... Sabe? Eu amo usar esse óleo, primeiro, pelo cheiro. Segundo, pelo brilho. Ele dá um brilho espetacular no cabelo. Terceiro, sinto que ele ajuda até na definição, no frizz. Quando eu aplico ele, eu gosto de aplicar ele depois que eu já finalizei, que o cabelo já tá seco. Sabe quando o cabelo já tá seco, assim, e a gente só vai dar uma ajeitadinha? Aí eu venho com esse óleo. Gente, maravilhoso. E eu tô achando que ele até tá rendendo bem, tá? Porque ele é caro. É caro, eu achei caro. Mas valeu a pena. Ele rende bem, porque, ó, eu comprei... Eu devo ter comprado no começo do ano. Eu lembro que foi antes do Antônio nascer. E aí, eu uso praticamente em todas as minhas finalizações. E ainda nem chegou na metade. Então, assim, tá valendo a pena. Acho que tá rendendo. Dica de desodorante. Vale, né? Amei esse daqui da Giovanna Baby. Levinho, cheiroso. Protegeu, cumpriu a função. Eu achei ele muito gostosinho, assim. Cheirosinho, sabe? Eu curti. Eu gosto de usar os dois tipos de desodorante. Eu gosto de Rolon e gosto de spray também. Aquele tradicionalzão, antitranspirante. Eu gosto. Então, eu gosto de ir variando, intercalando. E esse daqui, Rolon, eu gostei muito, muito mesmo. Achei ele bem cheirosinho. Cumpriu a função. E falando em cheiro, o meu perfume do momento tem sido esse. O La Vie Belle, de Lancome. Ai, gente. Maravilhoso. Eu amo. Eu acho que esse perfume, ele funciona mais pra época do frio. Não que eu não tenha usado ele no verão também e no calor, porque eu usei. Mas, eu acho que ele, dependendo, pode ficar um pouco forte, sabe? Pro clima do Brasil, que é mais tropical, que é mais calor. Então, agora, pro inverno, que tá mais fresquinho, fica assim, perfeito. Mas, como eu falei, eu usei também no verão. Sou dessas, porque eu gosto do perfume, então eu acabo usando. Mas, aqui, nessa época que a gente tá agora, eu acho perfeito. Ai, eu amo o cheirinho dele. Agora, dicas de alguns produtinhos de make. Batom. Eu tô amando esse daqui, da Max Love. É a cor 15. Ele é um gloss. Ele tem essa corzinha aqui, mas ele é quase transparente, tá? Essa cor fica só no fundo. Eu tô com outro batom aqui por baixo, então, essa cor não é só a cor do gloss. Mas, eu amei, gente. Amei esse gloss. Gostei. Achei ele muito baratinho. E fica bonito. Eu amo o gloss. Então, assim, tá rendendo muito também, porque eu tenho usado bastante. Gostei. Hum, ele é um pouco refrescante, tá? Se você não gosta, ele tem aquele negócio de dar uma refrescância. Mas, eu curto. Gostei. Um negócio que eu tô amando na maquiagem é essa esponjinha da Mari Saad. Tá precisando lavar, inclusive. Talvez eu até precise comprar outra, porque ela já tá ficando bem acabadinha. Mas, aqui, ó, pra aplicar pó, perfeita. Perfeita, porque aí segura, sabe? Porque aí cobre as olheiras perfeitamente. Imagino que seja muito boa pra aplicar corretivo também. Mas, eu tenho usado só pro pó. Eu aplico pó aqui, aqui e aqui assim, sabe? Com ela. E fica perfeito. Ajuda o pó a fixar mais, sabe? Porque, às vezes, se a gente aplica o pó com o pincelzão, principalmente aqui na região dos olhos, eu sinto que na minha pele não fixa tão bem. Então, com essa esponjinha, eu vou aplicando aqui, ó. Fixa, que é uma beleza. A maquiagem dura muito. Tô amando essa esponjinha. E ela encaixa aqui perfeitamente. Mais um produto de make que eu tô amando é essa máscara de cílios de Lancome. Como eu tirei a extensão de cílios, né? E eu vi que muitos de vocês gostaram, que o olhar tá mais leve. Eu também curti, gente. Eu gostava da extensão, mas acho que já tinha... Já tava enjoando, já tinha passado essa fase pra mim. Então, agora eu tô amando essa fase mais suave, né? Só com a máscara de cílios mesmo. E essa máscara é muito maravilhosa. Ela deixa os cílios mais separadinhos. O aplicador dela é muito interessante, ó. É muito chique, muito... Ela dura... Porque tem umas máscaras que vai passando o dia, o cílio vai ficando, sabe? Meio murchinho. Não sei explicar. Ele vai, tipo, fazendo assim. Essa máscara, não. Os cílios ficam bem firmezinhos o dia todo. Estou amando. Corretivo. Esse da linha Nina Secrets. Eu preciso indicar porque ele até acabou. Então, vocês podem perceber que eu gostei muito, né? A minha cor que eu usei foi a cor 10. Ficou perfeita pra mim. É aquele tom que não fica muito claro. Então, corrige. Mas não é aquele produto pra iluminar. É mais pra corrigir mesmo. Acaba dando iluminada. Porque, querendo ou não, a corretiva, às vezes, faz isso, né? É aquele produto perfeito pra corrigir. Pra cobrir as olheiras. Ficou no tom certinho pra mim. A cobertura é maravilhosa. Não é nem muito seco. Nem muito oleoso, sabe? Amei muito, muito mesmo. E eu acho o custo-benefício também muito bom. Desses produtos da Nina. Um batom que eu tô amando. Acho que vocês já estão vendo aí no vlog que eu tô usando direto. É esse aqui de Lancome. Ai, gente, a embalagem é perfeita. Sério. Por mais produtos que tenham embalagens bonitas assim, entendeu? Até esse desodorante aqui, o da Giovanna Baby, eu confesso que eu fui pela embalagem, viu? No mercado. Mas aí eu testei e gostei. Eu amo produto que tem embalagem bonita. Mas, enfim. Esse batom aqui tem embalagem maravilhosa, dourado, ó. E a cor é linda. Linda, linda, linda. É a cor 274. Eu gosto de usar ele tanto aplicando, né? Tudo assim na boca, só que aí fica mais escuro. Ou só dando umas batidinhas, que foi o que eu fiz hoje. Ó, e a embalagem é muito legal. Olha o jeito que abre. É só apertar aqui, ó. Tcharam! Ah, muito chique. E pra finalizar, uma paleta que eu tenho amado. Vocês têm visto muito eu usar em vídeo, né? Essa daqui, da Eudora. Eudora Glenn. O Nick. E o Nick? O Nick, não sei como é que fala. Gostei dessa paleta. Também é boa pra quem tem a rotina corrida. Porque tem tudo aqui. Sério, eu tô usando isso aqui como blush. Isso aqui como correção de sobrancelha. Isso aqui como iluminador. E todas essas sombras aqui são perfeitas também. Eu não costumo usar muita sombra, né? No dia a dia. Mas são cores bem clássicas, assim. Bem... Bem fáceis de usar. E a qualidade é muito boa, tá? O iluminador dura o dia inteiro. O blush também. Amei, amei, amei. Vocês estão vendo aí que eu tô usando bastante, né? E foi isso. Agora eu quero saber de vocês quais os produtos favoritos de beleza. Dos últimos meses, dos últimos tempos. Me contem aqui nos comentários. Eu amo trocar dicas. E como eu falei, vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!